Tudo bom, continuando a game play de Final Fantasy XII, de onde paramos no New Game Minus se estiverem gostando do conteúdo do canal, convido a deixar o like e se inscrever, pois é através desse gesto que a plataforma reconhece o nosso trabalho, trazendo vídeos diariamente, estamos nessa área de Serobis Tep para obter uma chave, para enfrentarmos um inimigo ferrado, aqui do game isso deve demorar, certeza, é no numero 10, aquele vai virar em mim, falei pera ai, como já enfrentamos todas as caçadas do game, basicamente, vindo no moinho número 10 vamos ter essa cena, onde recebemos uma chave, para ter acesso a um chefe secreto e o bicho é forte, agora no New Game Minus, o combate deve demorar bem, mais vamos lá e vamos lá Amém. o primeiro requerimento já conseguimos pegar agora, mostrando no mapa agora é o seguinte, vamos para a caverna do palácio, aquele mapa antes de chegarmos em Arcadia como padrão, já mostrei na game play normal, precisamos abrir a porta, para dar acesso ao corredor do chefe o detalhe maior, é que precisamos fazer um caminho anti-horário, abrindo essas portas, no final dele vamos ter acesso ao corredor do chefe, utilizar a chave para enfrentar ele para enfrentar ele abrimos a ultima porta, temos um leve aviso aqui de que uma porta, abriu longe, iremos voltar agora, e passar por ela, que a porta é essa, é a única que dá acesso a um corredor desse chefe dá para examinar, vou abrir direto, esse vídeo vai demorar bem para caramba, vamos para a porta do chefe, vou organizar as coisas aqui o jeito é enfrentar ele agora, não tem para onde correr e começa o combate embaçado, seguinte, primeira coisa, tira os buffs dele, esse chefe é muito importante para game play, motivo, sem eliminar ele, não conseguimos liberar a caçada do Ayazmatt, que é a caçada mais poderosa do game já vou deixar isso bem claro, por que no ultimo vídeo, eliminamos a penúltima caçada, por que o Ayazmatt ainda não apareceu lá, para enfrentar ele, por que não eliminamos esse dragão aqui ainda ele é um dos requerimentos, para o Ayazmatt aparecer e iniciar a caçada, o esquema para enfrentar esse dragão aqui vamos dizer que é o mesmo do Ayazmatt, vamos ficar utilizando, técnicas para quebrar a força de ataque e também quebrar a defesa do inimigo, aqui o combate vai demorar mais, por que se repararem, o Vaan está tentando quebrar a defesa e o ataque do chefe, dá uma bosta para acertar aquilo ali, na game play normal, os personagens acertam isso de boa é bem tranquilo, erra um ou outro, aqui o Vaan ficou uns 10 minutos, tentando quebrar ataque e defesa dele errando uma caramba de vez, nossa senhora, foi uma merda para conseguir, diminuir o ataque dele em um ponto que eu pelo menos não morra, caso pegue fora do Reverse, e a defesa dele, para causar mais dano, e outra coisa, ele não pega debuff a única coisa que ele pode pegar aqui, é Berserk, só que Berserk é bom e não é, por que ele vai atacar aleatoriamente e o golpe físico, tem 5% de chance de matar na hora também, é bom tomar bastante cuidado, dependendo da quantidade de hits que ele dá mata na hora mesmo, e entra facilmente, nesse inicio de combate vai demorar bem, vai ser um combate que não vai perder tanto HP por que eu vou tentar ir diminuindo, o ataque físico, e a defesa física dele, é uma merda, por que pode ver que o Vaan está errando virado no demônio aquela bosta, pelo amor de Deus, imagina no Iasmat como vai ser, por que esse aqui tem 9 milhões de HP o Iasmat tem 50, vai dar é merda isso sim e assim também, o jeito que estou enfrentando esse chefe aqui, não quer dizer que seja que seja a melhor tática, ou algo desse tipo, por que esse aqui é a forma que eu encontrei, para enfrentar o chefe, lembrando bem por que assim, eu sei mais ou menos, o que o chefe faz, mais não cheguei a olhar uma tática em especifico de como fazer isso mais rápido, nada não, estamos indo para o pau, e vendo o que dá mesmo, toda a game play do New Game Minus para mim foi desse jeito, tanto que nos odia, que lá também, comecei a pegar, tipo assim, o jeito de enfrentar ele de tantas vezes que morri, não tem essa não, estou vindo enfrentar ele, de qualquer jeito, pode ver que tem alguns momentos que ele azeda por que assim, o Vaan não conseguiu diminuir, o ataque dele ainda, agora que conseguiu quebrar, a defesa do inimigo tem hora que acerta, é umas 20 tentativa, para acertar, querendo ou não, isso leva tempo, não é todo momento que dá para deixar o jogo acelerando, por que as vezes, dá bosta, então assim, deixamos o jogo acelerando, o combate indo mais fluido para o vídeo não ficar tanto travado e demorado também, até o momento que dá uma bosta, na hora que dá uma bosta dá uma reduzida, na velocidade, volta ao padrão do jogo, resolve tudo, deixa no esquema, que ai tem tempo para pensar na situação tua se não azeda, e acelera de novo, e volta para o combate, uma coisa importante, esse combate aqui, podemos sair pela porta e voltar de onde paramos também, o detalhe maior, é que não podem ficar muito tempo, longe do chefe, se não ele vai, começar a se curar e recuperar HP, mais aqui, como somos um pouco mais tryhard na situação já deu para entender o que vamos fazer, vamos do inicio ao fim, direto sem parar, maluco, vamos embora e aí assim, uma dica que poderia dar, para quem for enfrentar isso no New Game Minus, para facilitar, é pelo menos deixar 2 personagens da equipe com classes que podem usar essas técnicas, de diminuir, defesa mágica, ataque mágico, defesa física, ataque físico, por que disso é deixar 1 tanque, se curando, e 2 personagens ali, até reduzir bastante, é 2 tentando, por mais que os 2 errem a quantidade de acertos, vai ser maior do que 1 só, vai diminuir a defesa e o ataque mais rápido, perdendo menos tempo, é isso que vou fazer no Aéasmate já, é uma coisa para agilizar, por que aqui erra muito, uns personagens só, não tanca isso aqui, demora muito aqui mesmo comecei a colocar a Ashe, por que é o seguinte, 1 debuff que o chefe pega, é óleo, e óleo ele aumenta o dano de fogo que o inimigo toma, o que eu fiz, peguei a Fran, mudei a flecha da Fran, para o elemento de fogo, peguei a munição da Ashe e coloquei para a munição de fogo, elas vão causar dano mais alto, por que o inimigo está com óleo e coloquei o Berserk na Ashe, por que a Ashe dá muito mais dano, eu fico controlando aqui, na maior parte do combate a Penelo e a Fran, por que as 2 mantém o Luri, muito mais rapidamente, dessa forma o inimigo não fica virando em outros e o Reverse, muito mais rápido, por que são 2 colocando em um personagem só, que é o tanque aqui, que é a Penelo no caso vai ter morte, no meio do combate, não tem o que fazer, por que esse inimigo é embaçado, é um chefe enorme a gente não tem HP, não tem nada, deu para entender a situação, é um combate complicado, mais assim, dá para passar é só manter a calma no meio do combate, resolver os BO, que vai dar no meio, por que é quase impossível de não dar BO aqui resolvendo tudo, vai dando dano nele agora, que agora sim, coloquei a Ashe e a Fran, que agora o HP vai descer um pouco mais rápido E aí 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 Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Eu dei bastante corte em algumas ações, no momento que vou usar a cura no personagem, eu dou um corte rápido para não ficar aparecendo muito, eu descer na lista, selecionando as coisas, na parte que vou trocando as coisas no meio do combate não eram umas trocas muito, relevantes para game play, no máximo você colocava um Ribbon, para evitar um debuff você colocava o acessório, que reduz o custo de MP pela metade, é coisa simples, é aquele esquema, é um combate demorado ai você deixa todas essas partes, para pensar no que fazer, a lista é grande, estamos no final da game play, tem todas as habilidades se você vai deixando esses segundos ai, no meio do combate, soma uns 6 minutos de vídeo, nessa brincadeira por isso que muitas vezes eu dou um leve corte, ai vocês já veem eu executando, a animação do especial do chefe, eu deixei aparecer uma vez só e as demais já fui cortando, por que, leva tempo do vídeo, para uma game play, ficar mais dinâmica, e não demorar tanto por que já vai ser um vídeo grande, ai você deixa tudo isso ai, temos 50 minutos de vídeo aqui, então é complicado ai fui dando esses breves cortes, mais não teve nenhuma mudança, só lá para o final, que eu fiz uma mudança de leve, que eu explico o que fiz que fui para tudo ou nada, tirando isso, o combate foi a mesma coisa do inicio ao fim, só o começo, que fiquei deixando o Vaan diminuindo o golpe físico e a defesa física, não consegui diminuir muito, dava para diminuir muito mais ai ia ficar bem tranquilo esse combate, porém como demoro muito, para ele acertar, uma certa quantidade disso resolvi ir para o pau, e dar dano nele, se não ia ficar até amanhã nesse chefe ia ficar melhor não 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 O que é isso? 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 Eu estava pegando o jeito, começando o combate, começando a pegar o esquema, ai depois, metade do HP deu uma estabilizada, já começou a dar menos merda, até chegar nesse ponto ai, era como? daquele jeito, com o boga na mão, é o resumo da história O que é isso? aqui teve um breve momento, que eu tirava o petrificar do personagem, ele ia lá e atacava de novo, eu tirava o petrificar do personagem, ele ia lá e botava de novo, até o momento que fiquei puto, e taquei o Ribbon no personagem, foi engraçado essa parte O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? aqui no final do HP do chefe foi o momento que coloquei a Excalibur, que é uma espada grande de luz, para bater no chefe, a fraqueza desse chefe, é luz só que você me pergunta, por que não usou a espada de luz, ou simplesmente magia de luz, para causar dano nele, por que é a fraqueza dele tem que lembrar, que no New Game Minus, é nivel 1, não temos status no personagem, a espada grande, escudo, arco todas essas armas, escalam com status do personagem, se não temos status, não causamos dano direito, mesmo sendo a fraqueza do inimigo as magias, a mesma coisa, eu tenho magia de luz, por que não uso, ela escala com a inteligência do personagem ela não dá dano, por que não temos status, somos nivel 1, as unicas armas, que não escalam com status do personagem são as armas de fogo, e por isso no New Game Minus, as armas que mais dão dano, no jogo, são as armas de fogo podemos dizer que a Ashe, que está com a arma de fogo mais forte do jogo, é a que levou esse chefe nas costas basicamente é isso, ela dá cada lapada no HP do chefe, a Fran claramente, dá um dano, ela ajudou, por que vai ter o ataque mais rápido do jogo, por que o Sengrante, ele tem a velocidade mais rápida do jogo só que ela não vai dar o dano, que ela dava na game play normal, por que, o arco escala com status do personagem essa é a bosta, tudo isso influencia na tua game play no New Game Minus, por isso que é uma coisa bem complicada aqui eu fui para tudo ou nada, só para tentar causar qualquer tipo de dano extra, e a Ashe lá, Berserk regaçando, focada no dano, e finalmente conseguimos matar essa bagaça e aí Música acabei pegando os baús que tínhamos agora, e lembrando, temos um dos escudos, um dos melhores para falar a verdade do jogo dentro dessa área, fiquei entrando e saindo, 1% de chance de aparecer, e o baú com ele apareceu aqui é um escudo muito bom, tem uma evasão muito boa, se não me engano é a segunda, ou é a terceira melhor evasão do jogo acho que é a terceira, muito bom, ele te deixa imune a raio, top demais, voltamos no clã, para receber a recompensa eliminamos o chefe, e já vai aparecer a ultima caçada, que é o Ayazmati, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima Música